Canal GB Tube atendendo o apelo de moradores. Nós estamos na rua Inocêncio Braga, no bairro da Ladeira. E o problema aqui é o de sempre, a falta de água. Os moradores já estão aí há vários dias sem uma gota do líquido nas torneiras. E a gente está mostrando aqui a situação. O cidadão que quer água em casa tem que ir buscar nos cacimbões. Tem que ir buscar nos cacimbões do bairro. E a conta está chegando pontualmente, todos os meses, e ainda é cara. Então, a situação crítica, os moradores estão reclamando de vários e vários dias sem água nas torneiras. Alguns moradores não veem nada chegar pelos canos há mais de um mês. A situação é crítica só aqui? Não, é um problema crônico em vários bairros e comunidades atendidos pela KGS. Tem gente que só toma banho por dia aqui? Então, nós vamos saber um pouco mais sobre a situação de falta de água na ladeira. Como é a rotina de vocês aqui? Bom dia, já. Bom dia. A vida é essa mesmo, a falta de água direta aqui. Todos os anos é desse jeito. Agora, no inverno, as torneiras podem estourar. No inverno. Mas no verão é desse jeito. Quando entra mês de outubro, é desse jeito. O dia a dia. É Gleici? Gleiciane. Como é a realidade de vocês aqui? Gleiciane. Nunca vem água a semana inteira. Nunca. Vem dois dias, três dias sem. Mas nunca vem de segunda a segunda. Nunca tem água direto na torneira. Sempre eles cortam. E quando não vem, na parte da madrugada, né? E quando amanhece o dia, já não tem mais água na torneira, né? Quando vem, vem, chega. Atualmente, vocês estão pagando, em média, quanto de água? Quanto é que vem na fatura, em média? A minha vem em 150. E dificilmente aparece água nas torneiras. O serviço é inconstante e vem o preço alto. 150? 150 de água. E nunca vem a semana inteira de água. Nunca. Nunca vem. Vários anos nós estamos passando por isso. Muitas reclamações são feitas. E o que é que eles falam? Eu já liguei várias vezes. Eu tenho prova ali. Tem um número. Tudo registrado. Tem um número de protocolo. E quando ele não tem argumento pra me falar, simplesmente, ele desliga o telefone na minha cara. O que é que acontece quando você liga? Eles desligam. Desligam? Da encerrada. Alguma vez eles chegaram a dizer que não tinha problema nenhum, reclamação nenhuma, mesmo tendo muitas reclamações? Me falaram. Várias vezes já me falaram isso. Porque é a velha desculpa, né? A gente tem andado em várias comunidades e bairros que são atendidos pela KGS e sempre eles dizem que não tem problema nenhum, mesmo tendo reclamação. Então, quando eles não querem me atender mais, quando eles não querem me atender mais pelo meu número do cliente que tem no meu papel, eu tenho que pegar o papel do vizinho pra ligar com o número do cliente do vizinho, pra ver se ele me atende. A gente tem que usar outro aparelho pra ligar, né? Outro. Outro. Porque aqui ele acha que ele não atende mais. Quais são as opções? Atualmente, pra ter água em casa, vocês têm que ir buscar um cacimbão, né? Como é que é essa situação? É complicado, né? Porque desde 4 horas da manhã, os pessoas já estão colhendo água, colhendo água pra lavar louça, roupa, banho. E não dá pra todo mundo. Só tem esse cacimbãozinho aqui mais próximo da gente. Não tem como abastecer. Às vezes eu vou pegar água na minha mãe, lá perto do quartel da polícia. Eu pego água lá. A maioria das vezes pra cozinhar. É. Domingo eu passei o dia lá pra poder lavar minhas roupas. Já tava com 10 dias que eu não lavava a roupa. Oi? Fala aqui pra gente aqui. Como é? 3 horas. Eu tava botando água do cacimbão aqui. 3 horas, viu? A calamidade tá grande. Grande mesmo, viu? Tá triste. É a situação... Deixa eu botar um relato aqui. Ó. A casa da minha mãe ali tem duas cisternas, duas, três cisternas, duas de reserva e uma mais em cima. Mas como não tinha ninguém em casa pra poder buscar o restinho que tava sobrando lá na cisterna, ela quase quebra um braço hoje, quebra uma perna, ainda relou aqui a cabeça aqui ainda. Por quê? Por conta da cajete. Porque quando é dia primeiro, tem água nas torneiras e o papelzinho chegando. Depois disso é tchau e benção. Ou você escolhe se lavar roupa ou se cozinha. Você não tem um dia pra tá ocupando tambor de água todo santo dia. Porque ou compra pra beber ou compra pra comer. E assim vai. É todo ano desse jeito. Todo ano. Mesmo lá da dainha. Tem umas encanação ali que colocaram na velha da pista e disseram que era pra melhorar nossas águas aqui na ladeira. Até agora nada. E melhorei de nada, ó. É a gente que fica no prejuízo. E o papel chegando. E o papel chegando. E não pague não como vai ser cortada. Como vai ser cortada. É verdade. Aí a situação. Me diga aqui uma coisa. Aqui já se repetiu a seguinte situação. De falta de água por vários dias. E o líquido aparecer justamente quando o cara da leitura aparece. Já aconteceu isso? Sim. Sim. Aparece. Com certeza. É certeza. Na hora que o papel chega, quando é a noite, tá chegando água. Na ladeira inteira. Não sei se os pais são assim. Mas a ladeira toda é desse jeito. Contra essa falta de água aqui. E a gente continua aqui na Inocêncio Braga, no bairro da Ladeira, onde mais moradores estão chamando a nossa reportagem para reclamar da situação de falta de água. Mais moradores estão aqui na rua. Eles ficaram sabendo da presença do GB Tube aqui na ladeira. E também pediram para falar desse problema que eles estão enfrentando, que é a falta de água. Como é que está sendo a situação de vocês nesse dia a dia, se há falta de água? Quanto tempo? Boa tarde. Boa tarde. Está com dois meses que aqui, onde nós moramos, para toda a população aqui, está com dois meses que falta água. Mas a rua Chico de Sousa, estamos comprando água sem poder, não estamos mais podendo comprar água, né? E está aqui a população. Mas sexta-feira o papelzinho chega. E se não pagar, corta, né? E por isso que nós estamos fazendo esse apelo aqui. Que solte a água para nós. Como é que está sendo a situação da senhora, sua família, com essa constante falta de água? Muito difícil, porque eu tenho senhores de idade doente. que precisa tomar banho de roupa lavada e criança também que precisa tomar banho e a gente ter água para estar fazendo café, botando comida no fogo e isso a gente não tem. Durante uma semana eu compro 30, 40 reais de água. Eu acho que durante esse mês de falta de água eu já gastei uns 1.500 reais de água. Só comprando a falta de água. Essa falta é constante. Em média vocês estão pagando quanto de água? Quando vem o papel, mesmo que vem a água que não vem, a gente paga 140, eu mesmo, eu pago 140, 150 reais de água. Chegou o papel para mim de 160, cadê a água? Realmente é um absurdo. É um absurdo você pagar um valor alto de água sem ter o líquido passando nas torneiras, não passando no medidor, né? Sem contar que o cidadão não pode ir para a escola porque não tem higiene, não pode fazer um café, não pode saciar porque não tem água. Isso é uma vergonha para o prefeito. Isso é uma vergonha e nós votamos nele. Nós votamos tudinho nele aqui. Eu lá em casa eu tenho uma neta prematura que nasceu de 6 meses, deixa a mãe, né? Que precisa estar tomando banho direto. A CGS. A CGS, né? Aí, quando for agora sexta-feira, chega o papel para nós. Vamos ler de quanto? Vamos ler. Sexta-feira o cara da leitura está passando aqui. Está passando para entregar papel para a gente. Aí tem um ponto que divide para os outros, né? Tem uma senhora que chegou com o papel aqui, o do Castro. Olha aqui, você precisa ver o valor, 258 reais. Sem ter água. Sem ter água. Sem ter água. 258 reais sem ter água. É a situação aqui dos moradores. Como é que é? Foi um estambor de água para mim gastar, para nós cozinhar. Só não é para beber, mas o resto... E nós não estamos tendo condições de comprar água, não. Estamos tendo, não. Todo dia, todo dia, todo dia. O dinheiro que nós pagamos na água, comprando um estambor, a gente vai ter que pagar lá em cima, porque não eles cortam, né? Então é isso. O apelo que nós temos é que libere a água para nós. Só deixe água para nós. Porque a gente brutou o prefeito na... Na prefeitura. É 60 ou 80 reais daquela de prova. Uma foi aprofundada dentro de uma rede, sem ter condições de... Só o saláriozinho para assumir uma ruma de gente e comprar um dia e outro, não, 60 reais de água. Quando o filho não vai para o colégio, o dinheiro é bloqueado, mas ninguém vai mandar uma criança com fome e sujo. A situação dos moradores aqui da ladeira, a gente veio fazer uma matéria logo mais ali acima, aqui na Inocêncio Braga. O pessoal pediu também para falar, alguns moradores saíram de casa, pediram para falar também a respeito do problema crônico da falta de água no bairro da ladeira. Dois meses sem água e o pessoal aqui querendo fazer a comida, usar fazer do dia a dia, as atividades domésticas necessitam de água e ficam nessa dificuldade pagando caro um serviço de péssima qualidade, a água que não vem nas torneiras aqui no bairro da ladeira. Então tá aí, a gente faz um apelo para a KGS que resolva o problema da ladeira, porque todos os nossos reservatórios, aqueles que abastecem as cidades estão cheios, uma segurança hídrica boa que libere água para os moradores da ladeira e para os outros bairros que estão sofrendo com a falta de água. Então esse é o apelo dos moradores com imagens de Ildo Castro e Gustavo Braga para o canal GBTube, a TV Estapipoca Região.